R$ 3,25 era o que estava valendo o litro do etanol nesse posto na Avenida Fué de Seba, no Jardim Goiás. O preço subiu ontem, antes o litro era R$ 2,95. Caro assim, ainda bem que o Júlio veio abastecer só o carro da empresa com diesel. Porque aqui eu vim só abastecer aqui, mas é... Abastecer no diesel, mas o carro da gente a gente tem que procurar o posto mais barato, né? Porque senão... Esse aí é o do trabalho. É o do trabalho. Um dos frentistas do posto, Reginaldo, disse que o povo está reclamando. Reclama. Mas a gente não tem culpa, né? Fazer o quê? E o patrão? O patrão nem aqui fora sai, coitado. Nesse posto de combustíveis aqui na Avenida T9, encontramos o etanol ainda mais caro. O litro está sendo vendido por R$ 3,29. O etanol subiu da semana passada para cá em 14 estados e no Distrito Federal. Mas a maior alta de 8,2% foi aqui em Goiás. Como explicar um aumento tão expressivo em pleno início de safra? Os produtores dizem que a culpa é da chuva. O excesso de água nas lavouras foi o vilão na versão dos produtores. Eles dizem que as máquinas não conseguiram moer cana para produzir etanol. O estoque do combustível nos postos baixou e o preço subiu até R$ 0,70 por litro em alguns postos. Mesmo assim, a última pesquisa da ANP diz que ainda vale a pena abastecer com etanol. O Guilherme acreditava nisso. O tanque dá em torno de R$ 140 no álcool. Quantas vezes por mês? Ah, eu vou umas 4, 5 vezes por mês. Pesado, né? É muito pesado. No posto em que ele estava, na primeira avenida, ali no setor leste universitário, o litro do etanol era R$ 2,99. Prova de que vale a pena dar aquela andada. E quem anda de carro trabalhando? O André esperava tirar uns R$ 2.500 por mês livres como motorista de aplicativo. Mas diz que só tem conseguido R$ 1.200. Está complicado, viu? Cada vez mais caro e assim, não está tendo retorno. A gente paga aluguel de carro, combustível muito caro, está inviável. Esse ramo do combustível está tendo um aumento muito, além do orçamento da gente, né? Compromete quanto do seu orçamento? Muito? Olha, 20% da renda total. Se a justificativa para alta no etanol é a chuva, e para o preço da gasolina, que já subiu 30% só nesse ano? O presidente do Sindiposto diz que com esse preço, que não para de subir nas refinarias, é impossível não repassar ao consumidor. Mas será que não dá para reduzir um pouquinho a margem de lucro? É isso, na verdade, já tem sido feito. Os postos não têm conseguido repassar, na totalidade, os aumentos que têm sido repassados da indústria e da distribuidora para os postos. É, não tem jeito. A única esperança é de que o etanol volte a baixar nas próximas semanas. Enquanto isso, o consumidor não tem muito a quem apelar. O Marlon recorre ao aplicativo Olho na Bomba, na esperança de economizar. Pelo menos você está pagando o litro do etanol por menos de R$ 3,00. Isso. Então, preço bom, né? O Marlon recorre ao aplicativo Olho na Bomba, na esperança de economizar.